Havia uma viúva na cidade de Naim Passando pela prova triste era o seu fim Perdeu seu marido, seu filho também perdeu Mas ela se encontrou com o filho de Deus Jesus com autoridade começou a lhe falar Mulher, fique tranquila, não precisa tu chorar Eu tô nesse negócio e você verá Um milagre na tua casa acontecerá Desceu do céu um mistério pra mim Hoje tem milagre na cidade de Naim Desceu do céu um mistério pra mim Hoje tem milagre na cidade de Naim Desceu do céu um mistério pra mim Hoje tem milagre na cidade de Naim Desceu do céu um mistério pra mim Hoje tem milagre na cidade de Naim Desceu do céu o mistério pra mim Hoje tem milagre na cidade de Daim Desceu do céu o mistério pra mim Hoje tem milagre na cidade de Daim Havia uma viúva na cidade de Daim Passando pela prova, triste era o seu fim Perdeu o seu marido, seu filho também perdeu Mas ela se encontrou com o filho de Deus Jesus com autoridade começou a lhe falar Mulher fique tranquila, não precisa tu chorar Eu tô nesse negócio e você verá O milagre na tua casa acontecerá Desceu do céu o mistério pra mim Hoje tem milagre na cidade de Daim Desceu do céu o mistério pra mim Hoje tem milagre na cidade de Daim Desceu do céu o mistério pra mim Hoje tem milagre na cidade de Daim Desceu do céu o mistério pra mim Hoje tem milagre na cidade de Naí Desceu, desceu sim Hoje tem milagre na cidade de Naí Desceu do céu o mistério pra mim Hoje tem milagre na cidade de Naí Desceu, desceu sim Hoje tem milagre, tem milagre, tem Desceu do céu, desceu sim Hoje tem milagre na cidade de Naí Desceu, tem milagre pra mim Hoje tem milagre na cidade de Naí Desceu, desceu sim Hoje tem milagre na cidade de Naí